Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindas! E aqui nós vamos falar hoje, o nosso tema de hoje vai ser Como você planta orgânicos com baixo investimento? Então, pra gente começar aqui o nosso encontro de hoje, muitas pessoas acham que produzir orgânico é mais caro que produzir da forma convencional. Será que realmente é mais caro produzir orgânicos? Então, algumas pessoas acham que é mais caro produzir orgânicos, né? Não é mais caro, justamente, não é mais caro porque não é mais caro? Porque você vai reduzir o custo de produção. Mas depende qual método e qual a forma que você vai estar plantando esse sistema, certo? Porque se você for produzir com a lógica do convencional, vai sair mais caro com certeza. Porque os insumos orgânicos são mais caros que os insumos químicos, certo? São mais caros que os insumos químicos. Então, por exemplo, várias pessoas têm problema com a formiga, né? Então, por exemplo, tem uma bioísca, tá? Uma bioísca que é certificada, né? Que é autorizada aí para o uso na produção orgânica. Então, por exemplo, a bioísca para a formiga é muito mais caro, tá? É muito mais caro que a bioísca do convencional. Então, assim, o insumo do sistema orgânico é mais caro do que o convencional. Mas se você trabalhar baseado com o uso de insumos, se você trabalhar sua agricultura baseada em uso de insumos, com certeza vai ser mais caro do que o convencional, certo? Mas essa não é a lógica que nós trabalhamos aqui na agricultura da abundância, no método da agricultura da abundância. A lógica é o quê? A gente não trabalhar com excessividade de insumos. Nós vamos trabalhar inicialmente com alguns insumos, certo? De acordo com as características da sua produção, de acordo com as características do seu solo. Vamos trazer os insumos inicialmente, mas depois a gente vai estar reduzindo. E o que fica mais caro na produção, tanto convencional como orgânica, é, por exemplo, quando tem infestações, quando tem pragas, quando tem doenças, certo? E aí a busca desse reequilíbrio, a busca do combate a esses insetos, a esses predadores, é que se torna caro. Por exemplo, na agricultura convencional, são várias pulverizações que são feitas na plantação para preventivo. Às vezes nem tem ainda um ataque severo de lagarta, né? Então, por exemplo, a lagarta, antes mesmo de ir na lagarta, já ataca veneno na produção convencional, porque o risco é muito alto. O agricultor tem medo da lagarta acabar com a produção e não sabe lidar com essa situação, certo? Então, produzir orgânicos é mais caro se você trabalhar no sistema convencional. Se você trabalhar com o método de altura da abundância, é muito mais barato, tá bom? Então vamos deixar isso claro para a gente continuar aqui o nosso encontro e já entendendo essas bases para que a gente possa prosseguir. Então, a gente já sabe disso agora, né? Que produzir orgânicos é mais caro só no convencional, utilizando o método de altura da abundância não é mais caro. E como que eu cheguei a essa conclusão, né? Como que eu cheguei a essa conclusão? A partir das minhas próprias práticas, né? Eu sou gestor do agronegócio, certo? Então, quando eu realizava consultorias, eu tinha que fazer projetos, vários projetos de viabilidade, certo? Então, por exemplo, quando eu ia fazer uma consultoria, eu tinha que trabalhar os vários pontos de produção. Então, eu tinha que trazer a realidade para o produtor e mostrar por A mais B que produzir orgânicos com um método de abundância é mais sustentável. O custo de produção é mais baixo. E para isso, eu tinha que trabalhar no projeto, eu tinha que trabalhar a análise estratégica do projeto e mostrar isso para o produtor. Mas quando eu vou fazer os meus próprios projetos de produção, como eu já sei disso, eu não tenho necessidade de poder ficar levantando esses dados, né? Ficar levantando esses dados para poder averiguar e comprovar isso, certo? Então, inicialmente, eu trouxe essa percepção muito também das consultorias e das análises de projetos que eu fazia quando eu prestava mais consultorias. Hoje a gente está mais focado aí na nossa própria produção e também trazer o método da agricultura da abundância para você também produzir a abundância, também produzir orgânicos 15 vezes mais, tá bom? Então, através da prática e das atividades aí das consultorias, eu vim observando e vim contastando isso e apurando esses dados, esses valores, tá bom? Então, quando as pessoas têm pouco investimento, tá? Têm pouco investimento para iniciar na agricultura, para iniciar na produção orgânica, existe alguns erros que são frequentes ao cometerem, certo? Então, quando as pessoas têm baixo investimento, a primeira coisa que vem na cabeça é o que? Reduzir custo, tá? Reduzir custo. Então, como que eu vou reduzir o custo para que eu possa estar implementando o meu sistema, produzindo orgânicos, tendo um baixo investimento? Então, o primeiro fator para que você possa reduzir o custo é você realmente ter a noção daquilo que você vai plantar, tá? É você realmente ter um conhecimento, tá? O conhecimento tanto da parte técnica, tanto da parte do sistema, como da parte da área que você vai produzir, da cultura que você vai produzir. Então, o primeiro fator para você implementar o seu sistema com baixo investimento é você ter conhecimento, certo? Porque você vai saber exatamente qual vai ser a melhor área para você plantar, qual vai ser a melhor cultura, as melhores culturas, os melhores momentos para você plantar, quais são os melhores consórcios, tá? E de acordo com as características, tá? Então, sem o conhecimento, você vai assistir Globo Rural, vai ver lá o que eu estou falando lá, que já produz, já tem isso, tem aquilo. Aí você assiste o Globo Rural e aí você tem esse conhecimento muito raso, né? Muito superficial, vai lá e tenta implementar o sistema que viu no Globo Rural. E aí o que acontece? O que acontece é que você, com esse conhecimento superficial, você não conhece entender a fundo as entrelinhas, né? Não consegue entender a fundo o que está sustentando essa produção agrícola, que está sustentando essa produção desse produtor. E aí você tem esse conhecimento superficial e acaba tendo investimentos errados na hora de produzir. E acaba que aquilo que você optou, porque você viu no Globo Rural passando e o produtor tendo retorno econômico, tendo investimento, e aí você implementa esse sistema e acaba tendo um prejuízo, porque você não entende a estrutura. Então o principal motor e o principal passo que você tem que ter é o conhecimento para saber fazer os processos, tá? Então hoje aí com essa tecnologia, né? Do YouTube, Instagram, então a gente vê várias coisas, né? Vários vídeos de várias atividades, de várias coisas que as pessoas fazem com uma... Fazem, é uma beleza, mas na hora da sua prática, na hora de você fazer, é totalmente diferente, porque você não tem a estrutura profunda daquele processo, certo? Então, por exemplo, a gente vê uma arte, vê uma paisagem, até mesmo vê os consórcios, vê algo que a gente queira fazer aí no YouTube e aí quando a gente vai fazer realmente, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente não tem essa estrutura, esse conhecimento profundo daquilo para poder realizar e executar conforme foi mostrado nos vídeos do YouTube, no Instagram. Então é a mesma coisa uma casa, a gente vê aquela casa, uma fachada bonita, uma estrutura bonita, mas por dentro daquilo ali, o que sustenta aquilo ali, muitas vezes a gente não sabe. E aí isso que é o erro, a gente observar de fora e achar que já sabe, e achar que isso já é o suficiente para você sustentar e para você começar o seu projeto com uma estrutura que possa consolidar o seu empreendimento rural, tá bom? Então o primeiro passo é ter o conhecimento, tá? Ter o conhecimento para que você possa otimizar da melhor forma o seu sistema, tá? Então seja bem-vindo Carol, Maria, seu Rodolfo Jaber, agricultor da abundância. Então um exemplo aqui, um exemplo, um exemplo aqui muito bom do seu Rodolfo, que é aluno do método da abundância, aluno do CIMA, um exemplo excelente. Seu Rodolfo plantou horta em agosto, sem irrigação, na seca, plantou. E será que se ele não tivesse conhecimento, ele iria fazer um negócio desse? Não iria, porque ele teve conhecimento, foi em busca do conhecimento e com isso ele conseguiu plantar horta em agosto, tá? Plantar horta em agosto, no meio da seca, sem irrigação, certo? Então o primeiro passo para que você possa produzir orgânicos com baixo investimento é você ter o conhecimento para você saber exatamente os momentos adequados de você plantar, de você manejar, de você colher, de você consorciar, quais são as melhores plantas, tá? Qual a melhor parte da sua terra para você começar, quais são os instrumentos que você pode estar utilizando. Então a primeira coisa que você tem que ter é o conhecimento para que você possa trazer melhores condições para o seu empreendimento, tá? Então como a gente pode estar economizando? O primeiro passo que a gente viu é o conhecimento, a gente ter o conhecimento para poder saber exatamente o momento adequado de plantar, o momento adequado de manejar, quais são as melhores esculturas, qual é a melhor irrigação ou não ter irrigação. Por exemplo, no caso do seu Rodolfo aí que implementou o seu sistema sem irrigação e produziu horta na seca, tá? E poder entender essas características, tá? E aí a partir disso a gente vai economizar, por exemplo, na irrigação. Como a gente consegue economizar na irrigação? Entendendo como que funciona o ciclo e os processos hídricos do sistema, certo? A planta precisa de água, assim como todo ser vivo precisa de água. Então não é cortar a irrigação de maneira total e as plantas não vão se desenvolver. Se sua planta for num dado ambiente, num dado região, que é necessário entender os processos e trouxe os melhores conhecimentos, as melhores formas para ele poder produzir em abundância até mesmo sem irrigação. Então, por exemplo, para a gente poder reduzir o uso da irrigação, como a gente faz? Trabalhando com sócio, tá? Trabalhando com sócio, porque trabalhando com sócio de forma assertiva, como que a gente vai estar otimizando? Então a mesma água que eu vou estar irrigando uma planta, eu vou estar irrigando outra planta. A mesma água que eu vou estar irrigando ali as minhas sementes, vou estar irrigando ali as minhas hortaliças, vou estar irrigando também as minhas frutíferas, vou estar irrigando também a minha madeira, tá? Então eu vou estar economizando nesse processo. Eu vou estar economizando porque eu vou reter mais água no meu sistema, no meu solo, na minha água, nas minhas plantas e as plantas vão estressar menos. Quando a planta estressa menos, ela não precisa emitir tanta água para poder voltar à sua temperatura ambiente e voltar ao seu equilíbrio. Então a partir disso a gente consegue reduzir o uso de irrigação e economizar com bomba, economizar com cano, com aspessores. Então trazer esses processos. A gente pode estar economizando também com adubação, tá? Então, por exemplo, isso é uma questão que é muito diferente, né? Do convencional para o orgânico, né? Convencional para o orgânico. Por quê? Olha o preço do adubo convencional aí. Eu não conheço muito do adubo convencional porque eu nunca utilizei, tá? Mas a gente, como é do meio do agronegócio, então no meio da agricultura muitas pessoas falam aí, tá 400, 500 reais a tonelada aí do adubo, quiçá até mais, né? Do adubo químico, tá? E o adubo orgânico, você mesmo pode estar produzindo, fazendo a sua compostagem, né? Você pode estar produzindo aí os seus próprios compostos, né? Você pode estar trabalhando com adubação verde, tá? Então, no cima, tem um módulo lá onde eu explico como você pode trabalhar os preparados biodinâmicos de composto no seu processo de compostagem, né? Para que você possa estar otimizando a sua compostagem, para que você possa trazer melhores condições para o adubo que vai ser gerado ali através da compostagem, tá? Tem alguns preparados biodinâmicos que a gente vem trabalhando também, as questões do solo, as questões do enriquecimento da vida do solo, para poder disponibilizar da melhor forma esses nutrientes, tá? Então, a planta vai assimilar da melhor forma esses nutrientes. Então, se a planta vai estar assimilando, tendo uma maior eficiência na busca de nutrientes que estão no solo, você vai estar reduzindo o seu custo de produção. Consequentemente, o seu investimento vai ser menor, porque você não vai precisar atacar tanto adubo, sim, tá? Então, tudo é buscando esse equilíbrio do ambiente com o todo. Então, você vai economizar na irrigação, vai economizar na adubação, certo? Você vai economizar no manejo. Por que no manejo? Então, por exemplo, a gente reduz esses problemas, tá? Então, você trabalhando um manejo mais adequado no seu sistema, trabalhando o consórcio de forma adequada, a cobertura de solo, não vai ser necessário capina, tá? Então, se não é necessário capina, você vai estar reduzindo o seu custo de produção. Você vai estar reduzindo o seu investimento, porque você é menos uma hora, menos uma diária que você vai estar contratando ali o diarista para poder capinar, tá? Então, você já vai reduzir também nesse ponto. Capinar é bom, né? Mas, assim, passar o dia inteiro capinando é sofrido, né? É sofrido. Então, a gente não precisa fazer isso, tá? A gente tem tecnologias, né? Tem tecnologias tanto para a gente poder, por exemplo, temos máquinas, né? Tobatas, né? Tratoritos, né? Dependendo da região, vai na mão mesmo, certo? Mas aí, o problema é o quê? Você sempre ter que capinar. Sempre ter que capinar. Então, a gente capina? Capina. Mas é só uma vez que a gente capina. Só uma vez que a gente capina. Porque a gente vai trazer condições para o sistema que não seja necessário fazer a capina com a enxada. Então, o seu solo vai ficar tão poroso, tão fofo, que a braquiária, você vai... Uma criança pode arrancar a braquiária. Se nascer braquiária, você vai só arrancar assim, ó. Fácil, fácil. Então, utilizar desse seu gosto de plantar para você não precisar capinar. Mas aí, para você plantar de forma correta. Plantar com sócio assertivo, né? Plantar as culturas com foco principal. Plantar as culturas com foco essencial. E aí, você não vai precisar capinar mais, certo? Então, tem um vídeo aqui nosso no YouTube. Capina nunca mais. Que a gente mostra o antes da produção e o depois da produção. O canteiro produzindo, a gente colhendo lá o milho e finalizando a produção e sem nenhuma... Não foi necessário capina naquela área. Então, a gente só ciclou o mesmo processo. Sem capina, a gente se manteve produzindo no sistema. Sem capina, sem ter que pegar a enxada. Certo? Então, a enxada, a capina, você vai utilizar, vai utilizar. Mas apenas na primeira etapa. Se você fizer bem feito. Se você fizer o passo a passo. Se você seguir o método da cultura da abundância. Trazer todo o passo a passo que eu trago no método. Você não vai precisar capinar mais. Certo? Mas para isso, precisa seguir exatamente o passo a passo. Tá? Para você não precisar capinar mais. Então, você vai reduzir aí o seu manejo. Sua mão de obra. Certo? Então, você já reduziu aqui na regação, na adubação e no manejo. Certo? Qual é o outro ponto que a gente pode estar utilizando para poder reduzir o investimento na nossa produção? É plantar via semente. Tá? Mas muito atento com essa questão de plantar via semente. Porque o custo de investimento inicial pode ser mais baixo. Tá? Mas o custo de manutenção do sistema pode ser mais alto. Então, vai depender de qual tipo de semente e qual cultura você vai estar introduzindo. Para que você possa realmente ter certeza que vai reduzir ou vai aumentar. Tá? Porque, por exemplo, tem muitas pessoas aí que trabalham com agrofloresta. E que fazem aquelas muvucas de semente. Tá? Eu sou a favor e contra a muvuca de semente. Tá? Em um aspecto, eu sou a favor. Porque você vai trazer mais biodiversidade. Você vai fazer, trazer um volume de sementes ali. Depois você vai conseguir raliar e trazer os melhores genótipos ali. As melhores plantas. Os melhores indivíduos que se melhor se adaptou ao local. E, em contrapartida, eu sou contra quando você faz uma muvuca não direcionada. Planta tudo de qualquer jeito. Junta tudo com a semente que tem no mundo, na face da terra. Faz aquele bolo todo e sai semeando que nem um louco. Achando que tá fazendo o bem pra humanidade. Pode até tá fazendo. Mas, daqui um ano, dois anos, pra você manejar esse processo, vai ser muito mais trabalhoso. E, com isso, vai impedir você trazer escalabilidade pro seu sistema. Porque você vai ter que tá manejando centímetro por centímetro da sua agrofloresta. E aí você tem que manejar. E aí tem que ser você. Porque você que plantou, você que direcionou ali. E acaba que fica mais difícil de você trazer esse direcionamento para uma outra pessoa. Para um outro funcionário. Certo? Então, o plantio de semente, ele é vantajoso. Tá certo? Tem um custo menor a curto prazo, dependendo das culturas. Certo? E tem um custo maior a longo prazo. Tá? Por exemplo, as hortaliças. Tem hortaliças que você vai conseguir semear diretamente no campo. Tem hortaliças que você já não consegue. Né? Por exemplo, o brócolis. Se você fazer... Olha o valor da semente de brócolis. Olha o valor da semente de tomate. Quando você não tem a sua própria semente. Tá? Então, se você for semear, sai muito mais caro. Tá? Porque depois vai ter que raliar. E cada sementinha daquela dali, são alguns centavos. Né? Então, a cada centavinho ali, se for contabilizar tudo, vai um investimento mais alto. Tá bom? Então, a gente tem que entender esses processos. Tá? Entender todas as etapas. Para a gente ver como a gente pode estar reduzindo o nosso custo de investimento inicial. Para a gente poder implementar o nosso sistema. E realmente produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Tá? Então, a gente já viu aqui que nós vamos estar reduzindo, tá? O nosso custo de investimento, tá? Com adubação, com regação, com manejo, tá? E com os materiais genéticos. Tá bom? Então, observar isso e ter esse cuidado. Porque dependendo do material genético, às vezes é mais vantajoso você plantar de muda do que de semente. Porque depende da sua escala, né? Para você poder raliar e manejar isso. Então, a gente tem que observar o custo de investimento inicial e o custo também a longo prazo. Para ver se realmente vai ser... Vai ter uma balança mais equilibrada, tá? Porque às vezes eu quero só reduzir o custo inicial, mas esqueço do meu custo médio, do meu custo a longo prazo. Tá bom? Então, a gente precisa pensar nisso aí de forma mais assertiva. Então, a gente falou desses processos, tá? E com o outro processo também para a gente poder reduzir o nosso custo de investimento. É o consórcio da abundância, certo? É o consórcio da abundância. Então, entendendo como eu posso estar fazendo o meu consórcio da abundância, eu vou estar reduzindo a minha área de produção, certo? Vou estar reduzindo a minha área de produção e estar produzindo muito mais em uma pequena área. Vou estar produzindo 15 vezes mais na mesma área. Então, ao invés de eu ter uma área 15 vezes maior, eu produzo 15 vezes numa mesma área. Então, vou reduzir com a doação, com o trator, com o mandiobra, com o insumo, com todos os insumos. Porque isso aí é lógico, né? A gente conseguir produzir 15 vezes mais na mesma área e ter uma área 15 vezes maior, sem falar o custo da terra, né? O custo da terra que é muito alto, certo? E é um outro ponto também que quem tem baixo investimento e quer começar é a questão da terra, tá? Muitas pessoas querem produzir orgânicos, querem estar vivendo na terra, mas tem baixo investimento, certo? Então, a terra é um alto investimento. Você possuir uma terra, uma propriedade para você produzir é um alto investimento se você for adquirir essa propriedade. Às vezes, o valor para você amortizar o investimento de uma propriedade rural vai 10, 15, 20 anos, certo? Então, é um custo muito alto, certo? E para você que está começando agora, você não necessariamente precisa já ter que investir na compra de uma terra. Porque senão você vai ter o dinheiro para comprar a terra e o dinheiro para produzir, já que seu valor de investimento é baixo. Então, você pode estar arrendando a terra, pode estar alugando, pode estar pegando uma terra menor, certo? E começando a produzir, porque existem muitas terras, gente, muitas terras que são improdutivas, muitas terras que estão abandonadas, muitas terras que o agricultor vai lá, deixa o caseiro só para vigiar e pronto. O dono da terra, na verdade, não o agricultor, mas o dono da terra vai lá, deixa o caseiro só para vigiar e tem aquele mundaréu de terra sem fazer nada. E você pode muito bem falar assim, ó, minha renda aqui com um valor risório ou com um valor X, certo? Então, você pode estar começando, arrendando uma terra, né? Você pode estar começando em pequenos lotes, até mesmo em áreas urbanas, certo? Que você vai produzir 15 vezes mais na mesma área, certo? Então, se você pegar, por exemplo, um lote de 100 metros quadrados, você vai ter 1.500 metros quadrados para você produzir, aplicando o método de altura e abundância. Você vai multiplicar essa área por 15 vezes mais e aí você vai ter uma horta de 1.500 metros quadrados. Uma horta de 1.500 metros quadrados bem feita, você produz muita coisa, você já tem retorno econômico, você já tem e com isso você já começa a produzir sem necessitar investir um valor tão alto na compra de uma terra, na aquisição de uma terra, certo? Então, existem essas formas também de você estar produzindo em abundância, de você estar iniciando o seu processo de plantação sem mesmo ter terra, tá? Com baixo valor de investimento, tá bom? Então, você pode também buscar financiamentos, tá? Você pode buscar financiamento quando você arrenda a terra, tá? Quando você arrenda alguma terra, você tem ali um contrato de arrendamento. E com esse contrato de arrendamento, você pode tirar a sua carteirinha de produtor rural. Você pode tirar a sua DAP, que agora não é mais DAP, né? A gente tem outro cadastro agora aí, o Cadastro Nacional. Então, com isso você pode pegar um financiamento no banco, tá? Então, não necessariamente você tem que possuir a terra. Só de você arrendar a terra e fazer um contrato com o proprietário da terra, você tem condições de pegar um financiamento para que você possa produzir ali naquela terra, certo? Então, com isso você tem um investimento do Estado, um investimento do banco para poder você iniciar. Você pode fazer investimentos coletivos também, tá? Uma outra forma é você fazer investimentos coletivos. Separar a sua família, separar as pessoas do seu convívio, né? Os amigos, os parentes, né? As pessoas que trabalham perto de você, alguma instituição, o pessoal da igreja, tá? Separa um grupo de pessoas. Quem quer comer orgânico aqui? Quem quer comer orgânico toda semana? Então, eu vou fazer o projeto aqui para a gente começar. Cada um vai ratear uma cota e a gente vai começar a produzir. E com isso você começa a produzir sem mesmo ter investimento, certo? Sem mesmo ter investimento no seu próprio bolso, certo? Então, quando a gente tem um investimento baixo, é possível a gente produzir sem mesmo ter terra e sem mesmo ter investimento no nosso bolso, através dessas alternativas que nós temos, tá? E quem quer produzir para o alto consumo ainda é mais fácil ainda, tá? Porque você separa um pedacinho de terra ali, compra uma mudinha ali ou outra, você vai se alimentar de orgânicos com um valor de investimento muito mais baixo do que você comprar na feira, do que você comprar não sei aonde, no mercado, de você ligar para o delivery, para entregar. Sai muito mais barato. Você pega um pedaço da sua terra, da sua casa, né? Planta em vasos, tá? Vai sair muito mais barato você produzir orgânicos na sua própria casa, para você mesmo, para o seu alto consumo, tá? Então, tanto para quem quer buscar um processo de produção para o alto consumo, como também para produções comerciais, é possível você começar a produzir orgânicos mesmo com baixo investimento, tá? Mas preciso saber que esse passo a passo que nós estamos trazendo aqui para vocês, tá? O conhecimento para que você possa trabalhar cada um desses pontos, a irrigação, o foco de produção, a adubação, o consórcio, tá? E a seleção das culturas, selecionar quais os materiais genéticos que vão ser introduzidos, se vai ser de semente, se vai ser de estaca, se vai ser de muda, certo? Como a gente pode estar otimizando também a redução do manejo, certo? E onde eu vejo um ponto que é crucial, e eu vejo muitas pessoas errando, que você consegue trazer condições de implementar o seu sistema mesmo com baixo investimento, é o planejamento. Por quê? Sem o planejamento, você tem um custo de produção muito maior. Porque o planejamento é fundamental, você ter esse planejamento, ainda mais quando o seu investimento é menor, certo? Ainda mais quando você não tem investimento. Então você tem que fazer aquele dinheiro ali render o máximo, e aí você precisa planejar. Você precisa planejar o seu sistema, tá? E se você tem muito dinheiro para investir, aí você precisa planejar mais ainda, porque você vai investir e pode perder esse dinheiro. Então o planejamento é fundamental para que você possa produzir orgânicos, mesmo com baixo ou alto investimento. Para que você possa fazer esse investimento render da melhor forma. Então se organizar, quando você vai plantar, quais são os funcionários que você vai estar precisando para poder fazer cada uma das atividades, onde você vai adquirir os insumos, né? Quais dos insumos você vai estar utilizando, se você vai estar irrigando ou não irrigando, certo? Como no caso do seu Rodolfo, que a gente vai trazer mais uma vez, o seu Rodolfo produziu horta em agosto na seca, em Minas Gerais, tá? A produção do seu Rodolfo produzindo horta no meio da seca e sem irrigação, certo? Então, para muitas pessoas, a primeira coisa para poder produzir horta é ter irrigação, para muitas pessoas. E olha o custo de investimento para você irrigar uma área. Olha o tanto que subiu o dólar, né? Então tudo subiu, bomba subiu, fio subiu, cano subiu, as pessoas, antes quando eu comprava as pessoas de 5, 10 reais, hoje está 15, 20 reais com as pessoas, tá? A mangueira Santeno, que eu já cheguei a pagar 40 centavos, hoje está 1 real, 1,20. Certo? Então tudo está mais caro. Tudo está mais caro. Certo? Então a gente precisa saber otimizar os nossos recursos. E como a gente vai otimizar os nossos recursos? É planejando antes de começar. Antes de começar a planejar. Por exemplo, se você não mora na propriedade, se você não mora onde você vai produzir, cada deslocamento que você vai ter para a propriedade é um custo. É um custo. Olha o valor do diesel, olha o valor do álcool, que chegou quase do lado aí da gasolina. Então é um custo. Então se você tem um investimento mais limitado, se você tem um investimento mais limitado para você produzir orgânicos, então tudo isso vai aferir o processo. Até o planejamento de quando você vai para a roça ou não, você tem que organizar isso. Tem que organizar isso, para que você possa ir nos dias mais propícios para você fazer as atividades. Ir nos dias mais propícios de acordo com os ritmos astronômicos, para que você possa fazer as atividades trazendo o impulso dos ritmos astronômicos e economizando dinheiro para você não ter que ir na roça e voltar toda hora. Planejar para você saber exatamente quais os insumos, quais ferramentas e o que você vai plantar naquele dia. Você possa organizar anteriormente e quando chegar aquele dia, você saber exatamente quais são os insumos e ter isso à disposição. porque se está no meio da roça, está no meio da plantação, faltou a muda, faltou adubo, faltou irrigação, faltou um conector, você vai ter que ir lá na cidade comprar, às vezes, uma luva para poder colocar o cano ali, às vezes um T, às vezes um registro para poder ligar ali o sistema. E como você acabou de plantar ali, dependendo da situação, se você não irrigar naquela hora ali, você perde. Aí você vai ter que gastar 20, 30, 50 reais, dependendo aí da distância até o comércio, para poder comprar um registro de 3, 5 reais. Então o registro que ia custar 5 reais, vai custar 50, porque você tem que pagar gasolina. Vai custar 100, porque você perdeu meio dia do seu dia para poder ir lá buscar o seu registro. Então o registro que ia custar 5, acabou custando 105 reais, porque você não se planejou de forma adequada para otimizar o seu tempo e o seu dinheiro. Então isso acontece, isso acontece frequentemente. E outro ponto também, que frequentemente eu vejo as pessoas errando, na hora de querer produzir mais com baixo investimento, é trabalhar em escala. Eles querem trabalhar com escala maior, produzir mais na escala maior, e com isso não conseguem dar manutenção em toda essa área, em todo esse sistema. Não, eu quero produzir mais e tudo e tal. Beleza, ótimo. E aí abre uma área maior, planta uma área maior, quer produzir em uma escala maior, mas não dá a manutenção adequada para essa área. Então é melhor você começar em uma área menor e fazer bem feito para que essa área possa realmente produzir, para que você possa ter condições de manejar, de cuidar dessa área, e realmente ela produzir em abundância, do que você querer abrir uma área maior para poder ter um retorno maior e não conseguir dar manutenção na área toda. E aí acaba que se você for botar na balança, o seu trabalho foi muito maior para poder produzir essa área maior, e por você não ter condições e capacidade de manejar e dar as condições necessárias para que aquelas culturas possam se desenvolver de forma abundante, você acaba reduzindo a sua produtividade. Então é melhor você planejar e trabalhar em uma área menor que você dê conta de manejar, dê conta de cuidar, com isso você não vai estar desperdiçando o seu tempo, o seu investimento. Então se você tem baixo investimento, é trazer áreas menores, trabalhar de forma mais complexa o consórcio da abundância, trazer essas plantas para poder elas consorciarem de forma que uma possa auxiliar no desenvolvimento da outra. E não juntar tudo, como eu vejo muitas pessoas juntando aí, ah, plantei tudo junto e é isso. E aí deu praga, aí deu isso aqui, aí deu lagarta. Mas por que, Jotacá? Eu plantei tudo junto também e deu isso, deu aquilo. Porque não é só misturar tudo junto. É o conhecimento para que você possa saber as plantas para poder consorciar. Então, pessoal, essa questão do conhecimento é muito importante, tá? E tem coisas que a gente não tem que investir, né? Tem que investir para a gente não ter prejuízo lá na frente, tá? Então eu já dei algumas consultorias por aí, né? E alguns agricultores que eu acompanhava achavam que só a primeira visita já bastava, né? Só a primeira visita já bastava, porque o resultado que ele já estava tendo ali só com as primeiras visitas já era tanto que ele acha que já estava bom. Mas não, não é só o processo de plantar. Não é só o processo de manejar. Então tem todo o processo que cada cultura tem o seu manejo diferente, cada sistema tem um sistema diferente, tá? Então você plantou ali, a gente acompanhou o produtor, fez o plantio, né? Fez o consórcio, estava a coisa mais linda, né? Fizemos o direcionamento, né? Tudo conforme precisa ser feito para poder produzir abundância. E aí, beleza. Aí eu falei assim, vamos continuar o processo, tá ótimo aqui, não preciso mais, já entendi o processo, como é que faz. E aí te torna aquela questão, né? O conhecimento superficial, você achar que tem um conhecimento, e esse conhecimento superficial achar que vai ser, vai suprir essa necessidade, não supre. E aí o sistema estava bonito, estava produzindo, e aí não teve o manejo adequado, não teve a colheita do momento certo. O que aconteceu? O sistema decaiu. E aí, quando o sistema decaiu, baixou a produtividade, começou a ter infestação, começou a ter pragas, aí o agricultor me liga novamente. Ah, já está cá, vamos fazer aqui a visita, porque aconteceu isso, isso e isso, pois é, a gente não continuou, não teve esse auxílio, não teve esse processo para você continuar de forma assertiva, certo? Então, tomar muito cuidado com isso, pessoal. O conhecimento superficial não te leva a nada, você fica na superfície, tá? Isso fica só na superfície, e você não aprofunda. E se você não tem base consolidada, você não consegue estruturar isso de forma sustentável, tá bom? Então, esse é um erro aí que acontece, tá? E já aconteceu, né, em fatos reais aqui, o agricultor que não deu continuidade, né, não que quis dar continuidade no conhecimento, no investimento do conhecimento, e aí acabou freando o processo. estava indo bem, e aí depois acabou freando o processo. Vi várias matérias sobre adubação verde, até comprei semente de feijão de porco. Beleza, tá? Mas como você vai utilizar essa semente de feijão de porco? Tá? Qual vai ser o consórcio? Tá? Então, o feijão de porco é excelente descompactador de solo, é excelente fixador de nitrogênio, tá? Mas, demanda o manejo que é uma beleza. Demanda o manejo que é uma beleza. Tá? Então, se você for consorciar o feijão de porco do seu sistema, vai demandar um manejo formidável, de acordo com o consórcio que você fizer. Tá? Então, se você fizer um consórcio junto com as plantas perenes, vai te demandar um manejo, porque o feijão de porco vai sair enramando. E se você não guiar ele, ele vai acabar abafando as suas plantas. Então, essa é a questão que a gente está falando. Ah, eu vou plantar o feijão de porco pra poder reduzir o meu investimento, pra poder fixar o nitrogênio ali e eu reduzir o meu investimento. Mas vai te dar um maior trabalho, vai te dar mais trabalho de manutenção. E aí, um dia que você fica ali fazendo esse manejo, é um dia que você poderia estar fazendo outra coisa. Então, às vezes, será que realmente é vantajoso você plantar o feijão de porco no sistema que você vai estar implementando? Ou é melhor você implementar uma outra cultura que também possa fixar o nitrogênio e possa ter um manejo de forma mais fácil de ser feita? Mas isso tudo vai depender de acordo com o seu foco de produção, de acordo com o seu consórcio, de acordo com a sua capacidade de manejo, de acordo com os equipamentos que você tem. E tudo isso tem que ser analisado no projeto pra que você possa realmente entender tudo isso e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Irrigação no gotejamento funciona bem nesse sistema? Funciona. Funciona com irrigação, sem irrigação. Tudo vai depender do seu foco de produção. Tudo vai depender do seu sistema. Mas o que a gente tem que entender é que o gotejo, às vezes, o custo é maior. Por quê? Porque dependendo do tamanho da nossa área, nós vamos precisar de mais mangueiras pra poder irrigar essa área total. Certo? Então, acaba que o custo pode ser maior dependendo do sistema, dependendo do foco. Então, pode implementar com mangueira de gotejo. Mas, por exemplo, se a gente for comparar o gotejo com a Santeno. Então, a Santeno a gente consegue irrigar 3 metros com uma mangueira. Até 3 metros com uma mangueira. Se a gente for irrigar 3 metros com a mangueira de gotejo, a gente vai precisar de quantas mangueiras, quantas tripas de gotejo aí. Então, muito mais a gente vai precisar. E aí, a última vez que eu comprei o gotejo, estava na faixa de 50 centavos, 60 centavos o metro. Hoje deve estar mais caro. Então, dependendo do sistema, é mais vantajoso você trabalhar com a Santeno. Mas aí tem a questão do quê? Da pressão da água. O gotejo não precisa de tanta pressão. A Santeno precisa de mais pressão. E aí você vai precisar de um volume maior de água e também de uma bomba pra poder irrigar, dependendo do seu sistema. Por isso que o planejamento é fundamental pra que você possa realmente ser assertivo, reduzir o seu investimento, trazer melhores condições pra sua produção e produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área. Difícil é usar sementes e que demoram muito. Exatamente. Aí tem que saber qual é o tipo de cultura que você está trabalhando pra poder você fazer a semeadura e pra você fazer o direcionamento. Então, mas, às vezes não demora tanto. Demora muito se você plantar de forma convencional. Se você trazer, se você não trazer condições favoráveis para o desenvolvimento dessa semente, ela vai demorar muito mesmo, porque com condições desfavoráveis ela vai ter mais dificuldade de germinar e de produzir. Agora, quando você planta de semente e traz condições favoráveis pra aquela planta, ela produz até antes do que uma planta de muda. Por que será? Porque quando a gente traz um ambiente favorável, a planta vai desenvolver muito melhor, mesmo semente. então eu já colhi limão galego, aquele limão china, né, que o pessoal fala aí que, na verdade, é limão china, que dizem que é galego, já produzi aí em 4, 5 anos, já começando a dar safra, plantado de semente. Por que? Porque eu trouxe ambiente favorável para o desenvolvimento dessa planta, consequentemente, esse ambiente estava favorável, a planta desenvolveu e produziu antes mesmo de uma planta, por exemplo, às vezes, de muda. Então muitas pessoas aí, planta muda enxertada aí, já deu 4, 5 anos, aí me manda mensagem, ah, minha muda não produz, é enxertada aqui, já podia estar produzindo, por que não está produzindo? Porque não tem um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa planta. E aí o que acontece? Ela não vai produzir, como é que ela está conseguindo nem se manter ali, como é que ela vai dar fruto? Então é trazer um ambiente favorável de acordo com as características da planta, de acordo com o ambiente, de acordo com a estratificação, com a sucessão, a adubação, o consórcio, trazer esse ambiente favorável para essa planta que ela vai desenvolver quando ela desenvolver bem e aí ela vai produzir até mesmo antes de uma muda plantada por muda. Certo? Então, não é sempre que você plantar com semente vai demorar mais. Pode, às vezes, ir até mais rápido. Por quê? Porque também tem as questões das raízes. Certo? Então, quando a muda, quando você planta semente, ela consegue encaminhar as raízes de forma mais profunda e, às vezes, aquela muda que você vai plantar ali, às vezes, ela está no viveiro, há um tempão lá no viveiro, encostada, aí vai lá, cai para o lado, aí vai lá, a formiga come, aí vai lá, acontece um monte de coisa, joga para um lado, joga para o outro e aí ela fica nesse estresse, né, necrosa ali, estagna, naquele saquinho ali e aí o viverista vai lá, joga um adubo em foliar, ela bomba, você fala, olha que muda mais linda, né, aí você vai lá e compra achando que é a melhor muda de todas, que está linda, né, mas não, ele só joga um adubo em foliar ali, ela deu uma crescidinha rapidamente, uma bombadinha rapidamente ali, está bonita, mas por dentro ela já sofreu bastante, por dentro as raízes delas já está tudo enrolada, tudo embolada, e aí você pega planta e não dá condições para essa planta produzir, o que acontece? Ela não produz, tá, não produz, e aí acaba que se você plantar de forma correta via semente, ela produz muito mais rápido do que uma muda dessa nessa situação. Um forte abraço, vamos juntos na virtude da abundância, deixa o like de vocês, encaminha esse link aqui para mais pessoas terem acesso a esse conhecimento aqui, as pessoas que você sabe que quer produzir orgânicos, sabe que quer produzir mais, quer reproduzir em abundância e não tem um investimento maior para poder fazer essa produção, é possível sim, a gente trouxe várias dicas, várias sacadas, vários pontos para que você possa produzir orgânicos 15 vezes mais na mesma área sem mesmo ter um investimento alto, tá, com baixo investimento, beleza? Então um forte abraço, vamos juntos na virtude da abundância.